Maternal, olha que brincadeira legal! Pra essa brincadeira a gente precisa de uma bolinha. Uma bolinha de aniversário. Que a gente enche, dá o nó. Que cor é essa bolinha mesmo? Muito bem! E a brincadeira é o seguinte. Nós temos que pegar a bolinha, jogar ela pro alto e não pode deixar ela cair no chão, maternal. E só com uma mão. Vocês tem que não deixar ela cair no chão. Uhul! E a brincadeira é só essa. A bolinha não pode cair no chão. Tem que exercitar o equilíbrio pra que ela não caia no chão. Quero ver quem vai tentar, maternal. Será que eu vou conseguir muito tempo? E ganha quem conseguir deixar ela mais tempo no ar. Muito bem! Beijo, maternal! Tchau! Tchau! Tchau.